Deus já determinou todas as coisas e você vai chegar exatamente onde Deus já determinou mas a religião ela quer passar glória para o homem que é você que vai determinar o seu destino meus amados, nós andamos por fé na revelação da palavra uma vez que você ouve, você crê, você vai executando esta palavra você vai confessando esta palavra e você vai andando naquilo que Deus determinou deixa eu falar uma coisa, já falei em outros vídeos você que acompanha aí, a tua oração não muda nada em relação a vontade de Deus nada, 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 nada ah, mas eu orei, eu estou de vigília, prostrada você pode estar plantando bananeira que Deus vai fazer e vai fazer e ponto final acredite você ou não ah, mas se eu, e onde fica eu determinado? não existe eu vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim eu farei toda a minha vontade é Ele fazendo a vontade dEle como eu quebrava a cabeça na religião tendo que convencer as pessoas ah, porque meu pai estava bebendo você tem que jejuar para seu pai parar de beber para com isso, Ele que não para de beber não que morra de cirrose Deus não manda recado Deus fala no teu espírito todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado você vai instruir, você vai falar as verdades de Deus serão manifestadas agora dentro do propósito divino já está tudo determinado a tua oração não muda a vontade de Deus Jesus de Nazaré antes de morrer antes de ir para a cruz Senhor afasta-te de mim afasta-te de mim esse cálice cálice ali era a morte Senhor todavia entretanto não seja feita a minha mas a tua vontade Isaia 53 10 foi agradável o Senhor ver o Cristo padecer ser moído para que hoje Ele tivesse esse momento de contemplação aqui a igreja restaurada povo santificado por aquilo que o Cristo fez no Calvário provérbios 16 versículo 1 ah meu pai eu lembro que eu sofria muito quando eu queria resolver eu lembro que eu sofria muito quando eu queria convencer mas eu não entendia Deus como Jó antes eu ouvia falar de ti mas hoje os meus olhos te veem eu posso eu posso agora confiar e descansar que nada está fora do controle fora do comando de Deus tudo está acontecendo na vontade de Deus em Cristo Jesus 16.1 provérbio do homem são as preparações do coração prepara pode preparar é do homem é coisa do homem prepara se capacita sonhe do homem são as preparações do coração mas do Senhor a resposta da língua é Ele que tem um sim e um amém olha se eu vou ficar preocupado porque esse irmão entrou aqui rapaz saiu o diabo vai pegar ele aí eu fico até de mal com o irmão porque o irmão não é da minha igreja isso é coisa de homem irmão ministério de Deus é do espírito aqui você entra você sai que te prende não é a seca é o bom alimento pastor é Cristo absoluto sobre tudo e sobre todos a resposta ela vem da boca de Deus da língua do Senhor 16.4 o Senhor fez alguma coisa tem alguém aí? o Senhor fez todas as coisas para atender a vontade do pastor presidente você consegue entender? eu pregaria só esse texto só isso em vez de ficar dando envelope e mandando você fazer propósito com Deus em vez de ficar chamando a pessoa para botar a mão na cabeça como se ele fosse Deus para abençoar o Senhor fez fez ou vai fazer? fez porque ele anunciou o fim desde o princípio início desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios até o ímpio para o dia do mal quem fez? ah foi Deus Eclesiastes 7.13 a tempo para a obra de Deus quem pode endireitar o que Deus fez torto a religião diz assim se você entrou aqui torto o carpinteiro de Nazaré você não está no ministério do carpinteiro não você não está vivendo Jesus de Nazaré não você está vivendo o pacto do Espírito da Graça o Deus que já consumou todas as coisas que é pela Graça aqui não tem homem da mão furada passando por aí não meu irmão é o Espírito do Eterno que habita na tua vida é Ele que é Senhor o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios até o ímpio para o dia do mal menina aquela pessoa é ruim Deus fez para quê? para atender aos seus desígnios mas Hitler matou o milhão de judeus o diabo entrou nele não Deus fez ele assim Judas traiu Jesus o capeta é ele era o capeta Jesus disse João 6,70 eu escolhi vocês 12 não foi? aí os apóstolos sim, sim, sim João 6,71 um de vós é um diabo e dizia ele isso de Judas porque diabo quer dizer o opositor o satanás o adversário Judas era aquilo que ele era Judas já era quem ele era olha quem fez ele até o ímpio para o dia do mal ah, mas a religião sempre procura um bode expiatório não é irmão? o marido o marido traiu a mulher não, é geralmente sobra para as coitadas das mulheres a mulher traiu aduterou se prostituiu aí o pastor disse já sei pomba gira como diz Geraldo kika gira roda cai pergunta se você encontrar uma pomba gira na bíblia eu rasgo essa bíblia quebro esse celular joga esse microfone no chão mando você embora e não ministro mais o evangelho procura pomba gira cultura africana dentro da igreja de Cristo pomba gira a mulher traiu pomba gira aí Paulo disse que a prostituição é obra da foi a tua carne desgovernada suas paixões sua sem vergonhice ô clora posso ouvir um amém amém é verdade o camarada não trabalha direito o patrão manda fazer uma coisa e não faz o patrão coloca pra fora aí ele vem pastor pastor eu acho que o tranca rua tá na minha vida como é que é? é o tranca rua perdi o emprego aí o pastor vai ter que ir né irmão Marinho vem aqui tá sendo fiel no dismo tu tá devolvendo os 10% é pastor veja bem veja bem você que não volte a devolver o que é do senhor não porque você tá roubando o que é de Deus é sério né irmão aí começa a endemonizar tudo espiritualizar tudo e não assume as suas responsabilidades errei senhor eu preciso me consertar tô nas obras da carne vou ter que colher na carne não tem jeito bateu na cara de um vai receber plantou mágoa vai colher mágoa é o que você semeia irmão no reino de Deus é o que você semeia ah mas tem coisa que eu não semeia então eu estou colhendo o senhor também não semeia eu colhei com maturidade e foi exaltado por quê? porque tudo coopera olha aí olha aí 16,9 o coração do homem planeja o seu caminho ah como eu planejei o meu caminho irmão há quantos anos eu estou aqui em Lauro de Freitas você que vai acompanhar você da onde irmão? Lauro de Freitas estou há 16 anos em Lauro de Freitas cheguei aqui com a mutuquinha mochila nas costas e um colchão debaixo do braço pra passar 40 dias casei tenho uma família abençoada o ministério do espírito planejei o meu caminho quero ser lutador famoso reconhecido bababá bebê Deus disse não por quê? o coração do homem planeja o seu mas o senhor lhe dirige nos passos você não está aqui porque você resolveu vir Deus direcionou os teus passos no sistema religioso você cutucava e dizia eita essa palavra era pra fulano que está em casa não é pra você não é assim na religião? eita se fulano estivesse aqui aí o pastor muda até o sermão aí rapaz eu queria pregar cadê 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 minha família de portão estou vendo irmão ali aí eu queria pregar aquela palavra não estou vendo os outros aqui vou esperar eles virem quando eles chegarem não um beijo isso é sistema irmão o evangelho nós somos conduzidos pelo senhor quem nasce do espírito é levado pelo espírito é conduzido pelo espírito vive em triunfo o coração do homem planeja planeja o seu próprio caminho Isaías 55 8 e 9 os meus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos os meus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos tudo de Deus é sobrescelente pra tua vida irmão 19 e 21 provérbios muitos quem tem muitos propósitos aqui eu acredito que você tem eu tenho é natural é do homem todos nós temos propósitos muitos propósitos há no coração do homem e Deus sabe disso ele não está dizendo que é proibido você ter propósito ele está dizendo que há propósito no coração do homem propósito disso propósito daquilo propósito daquilo há propósito muitos desejos muitos propósitos há no coração do homem porém é aí que é aí que o povo não quer viver o evangelho porque tem um porém não é do teu jeito é do jeito de Deus porém não é do teu jeito porém o desígnio do Senhor permanecerá é a vontade dele que permanece é o desígnio do Senhor que permanece amado pode fazer projeto pode sonhar pode arquitetar pode se capacitar pode estudar mas os desígnios de Deus já está tudo pronto para tua vida minha esposa no início não entendia ela não entendia às vezes ela ficava bicuda comigo ela sabe do que eu estou falando mas vamos falar para vocês não ficarem aí com o pulco atrás da orelha minha esposa minha esposa se formou em serviço social e ela ama essa área eu vou fazer serviço social me corrija serviço assistente social serviço social só que eu falei para ela veja bem você se formou em serviço social você ama você quer você deseja mas se Deus não designou isso para você minha irmã eu sinto muito não vai acontecer ah não fala isso porque eu você entende hoje graças a Deus ela entende aí hoje está atuando em outra área teve que fazer uma outra faculdade para estar na área da educação e aí ela está triste não porque agora ela entendeu que Deus tem um propósito se for para ela fazer o que ela fez primeiro ela vai fazer e se não for ela não vai se sentir frustrada o problema é que tem muito crente frustrado com Deus é porque eu queria que fosse assim eu queria ser isso eu queria ser aquilo e não deu certo e bababá meu irmão descanse seja conduzido pelo Espírito Santo eu também queria mas hoje eu trocaria o que Deus me deu o que eu vivo por aquilo que eu sonhei aí como resultado eu fui treinar essa semana tomei uma pancada parti minha cabeça era isso que eu vivia porrada alguém vai perguntar aí no comentário depois no Youtube né ó irmão foi isso na sua testa foi uma porrada eu estava fazendo os treinos atividades e me acidentei sozinho para depois me dizer que foi a mulher que me bateu tá bom já me ligaram de manhã ô pastor Cris te pegou hein calma irmão devagar muitos propósitos estão no coração do homem porém o designo do Senhor permanecerá é a vontade de Deus que permanece Romanos capítulo 8 versículo 28 muito conhecido por sinal e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a vírgula todas as coisas não são algumas coisas todas as coisas contribuem cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus se não amam a Deus não coopera se frustra se decepciona todas as coisas cooperam para o bem contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus você ama a Deus você ama a Deus você ama a Deus tudo vai cooperar para a tua vida tudo vírgula daqueles que são daqueles que aceitaram Jesus daqueles que veio aqui o pastor senhor escreve o nome desse indivíduo no livro da vida é cadê me mostra na bíblia onde existe não existe isso ninguém aceita Jesus Jesus chama Jesus que escolhe você pode negligenciar a sua palavra você pode negar a sua palavra não querer viver praticar etc sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito de Deus tudo vai contribuir para aqueles que amam a Deus daqueles que estão dentro do propósito de Deus e você deixa eu falar não é que você vai entrar no propósito de Deus é irmão eu vou ter que entrar aqui no propósito de Deus porque senão as coisas não vão fluir você você está no propósito de Deus é só crer obedecer a sua palavra e viver Romanos 9 11 olha lá olha ali olha que lindo olha que lindo irmão falando dos gêmeos Jacó e Esaú porque não tendo eles ainda nascido ah não tinha ainda nascido nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Rebeca de Isaac de Abraão dos gêmeos viu aí para que o propósito de Deus para que o propósito de Deus segundo a eleição então houve uma eleição é escolha ué se eu vou comprar a laranja o dinheiro é meu né tá lá a laranja será que eu não tenho o direito de escolher a laranja claro que sim eu vou pagar eu vou pegar a laranja podre levar pra casa não eu vou escolher a laranja Deus escolheu Deus elegeu olha lá para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme não por causa das obras mas por aquele que chama e o contexto vai dizer o menor o maior servirá o menor ah mas não porque é por causa das obras é porque Jacó era bonzinho e Isaú era perverso era o contrário Jacó que era o miserável e Isaú era o bonzinho mas Deus disse eu quero Jacó amei a Jacó e odiei Isaú viu aí aí você não entende porque a pessoa entra em uma escola de teologia faz faculdade teológica doutor e divindade e se forma e se forma em um monte de coisa e quando abre as escrituras não entendem nada porque Deus dá gratuitamente o entendimento a quem ele quer e você é um privilegiado porque está ouvindo a voz do Espírito de Deus 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 chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus chamou as coisas desprezíveis deste mundo as que não são para aniquilar as que pensam que são Deus destruiu a sabedoria do sábio a dos inteligentes e chamou os humildes de espírito para revelar a sua graça e agora irmão 2 Timóteo 1,9 quantas vezes você sofreu Jesus está voltando viu é melhor você aceitar Jesus vir para a igreja evangélica a minha a de lá não a de lá é a minha é mais poderosa a minha é fogo puro ou glória é melhor você aceitar Jesus eu vou fazer uma oração e Deus vai ah eu que mando eu vou fazer uma oração e Deus vai escrever o seu nome no livro da vida aí o pastor manda em Deus Deus sim senhor olha essa irmã chegou aqui eu quero que o senhor escreva o nome dela no livro da vida ah para com isso irmão que heresia isso é uma afronta a soberania de Deus e o pior amado que eu não sei de onde tira isso porque não existe na bíblia porque se a bíblia é a fonte de informação para viver o evangelho onde é que existe isso na bíblia pombagira e chu caveira peito velho e chu mulambo e bababá e escreve o nome no livro da vida e o pastor faz a confissão onde existe isso misticismo se você não tiver na igreja você não é salvo se você é salvo pela graça de Deus independente de igreja evangélica porque igreja evangélica ou católica ou sei lá alguém não salva ninguém salvador é Cristo Jesus e o que ele fez está feito ele anuncia o fim desde o princípio ele não vai salvar ninguém Deus não vai salvar ninguém para levar para o céu por que? porque ele já salvou ou você não tem isso nas suas escrituras? 2 Timóteo 1,9 que nos salvou nos salvou ou salvará? salvou que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas mas segundo o seu próprio propósito e e e e graça 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 você não compra a salvação a salvação é uma dádiva um presente de Deus sua religião não salva sua igreja evangélica não salva o único que já salvou foi Jesus quando ele disse tetelestai está consumado seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus domingo passado na ceia antes antes dos tempos dos séculos Efésios 1 4 ele vos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor antes de tudo existir ele já existia e o teu espírito já estava nele irmão foi ele amado que nos salvou não foi segundo as nossas obras porque segundo as tuas obras tu se gloria eu sou salvo porque eu leio mais a bíblia e ele fica meu irmão eu posso reinar em vida por obedecer essa palavra e você deixar de desfrutar porque você ignora ela agora a salvação a salvação que foi pra mim foi pra você foi pra quem está sentado aqui ou pra aquele que está em outra religião que nem conhece Deus se ele é um filho predestinado em amor e Deus conhece ele antes da fundação do mundo ele é salvo pela graça de Deus porque pra ser salvo quem é salvo não é quem está numa igreja é quem é a igreja você não está na igreja você está em uma congregação de irmãos onde a igreja se reúne igreja só existe a de Cristo Jesus agora aí fora você vê a igreja dos homens onde ele determina o que você tem que fazer Romanos 9,22 e que direis se Deus querendo mostrar sua hum Deus querendo mostrar sua ira ô irmão se eu não sabia que Deus é amor é e tu não sabia que o outro lado é a justiça Deus é amor e justiça ele é justo ele faz o que ele quer com a sua criação Paulo falando aos Romanos e que direis se Deus querendo mostrar sua ira e dar conhecer o seu poder suportou com muita paciência os o plural pra não dizer que é uma pessoa os vasos da ira preparados para não irmão aí é porque não tem porque não é Deus vasos vasos de ira joio como Jesus chamava bodes bodes não vira ovelha não você vem bode aí você aceita Jesus o pastor vai tirar os carrapichos e depois você vira ovelhinha linda não você é quem você é de essência você só vai ser educado você só vai ser agora educado transformado por uma renovação da tua mente amém você vai ter agora uma salvação não no teu espírito que já é em Cristo mas na tua alma no teu intelecto pra viver em novidade de vida e reinar em vida por meio de Cristo Jesus então foi Deus que suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição então não está falando de uma pessoa de um personagem está falando de vidas vasos 23 Romanos 9 para que também desse a conhecer eu quero ver um glória aí para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dades preparou glória você se vê aqui você consegue se ver aqui que você é um vaso de misericórdia que Deus já preparou mas não foi pelo bem que você fez foi pelo bem que Cristo fez porque não é a religião que salva Ele que salvou não é a religião que abençoa Ele que te abençoou João 17 12 Jesus de Nazaré orando pelos discípulos estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu se não um filho da para que a escritura se cumprisse Jesus está com os doze puxão de o chão de orelha muitas vezes nós negamos com as nossas práticas e atitudes mas trair não está no espírito do coração não está no espírito e nem no coração do filho de Deus então Judas se perdeu porque ele era um filho da perdição e a escritura tinha que se cumprir Efésios capítulo 1 versículo 11 nele digo em quem também fomos feitos herança havendo sido o que? predestinado conforme o propósito daquele que faz alguma coisa todas as coisas segundo a vontade do pastor segundo o conselho da sua vontade segundo o conselho da sua vontade filipenses 2.13 porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar o realizar segundo a sua boa vontade quando você fizer alguma coisa boa não se vanglorie ah, sou bonzinho é a boa vontade dele porque ele que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade e nós encerramos em Efésios capítulo 2 versículo 10 porque somos feitura sua criadas criados em Cristo Jesus para o que para as boas obras as quais Deus vai preparar ainda preparou para que andássemos percebe? percebeu? Deus já preparou boas obras para que você venha andar nelas toda vez que você tomar um outro caminho seguir uma outra obra o Espírito vai vai apitar em você o Espírito vai acionar em você e você vai dizer essa não é a obra que Deus preparou eu sei disso e você sabe não preciso o irmão estar aqui dando lição de moral não preciso o irmão aqui estar puxando a orelha isso é coisa da religião onde o pastor quer mandar na tua vida aqui quem manda é Cristo Jesus ele eu não tenho que dizer o que você tem que comer o que você tem que assistir o que você tem que se vestir o Espírito Santo habita em você você tem que ter ordem de essência tudo é lícito mas nem tudo convém tudo é puro para os puros Deus é Senhor da tua vida você sabe o que é certo e o que é errado e ele já preparou obras de antemão e essas obras são boas se eu andar em uma obra mar papai do céu é irmão Hebreus 12 6 ao 10 ele açoita corrige disciplina filho que ama nós não somos bastardos você não tem padrasto você tem um pai que cuida de você amém amém graça e paz